Um dos segredos pra mim, pra gente, tá sempre arrumado, mesmo quando estamos viajando, pra facilitar a nossa vida, é ter um bom arsenal de maquiagem em alguns truques que eu vou te mostrar hoje. Primeira coisa é o seguinte, eu vim aqui pra Itália com isto aqui, trouxe toda a minha maquiagem e coloquei aqui, organizando esses potes da Uzi, pedi pra a Gi colocar a referência dos potes pra vocês conhecerem e ver também que eu arrumei de várias formas, que eu organizei aqui, de um jeito, deixei a maquiagem no pote, também deixei no banheiro, eles estão assim, mega me ajudando. Eu sei que o pessoal da Uzi usa muito pra alimentos, mas a maquiagem tá sendo uma mão na roda com eles. Eles são muito legais porque, ó, eles se encaixam aqui pela tampa, então dá pra deixar tudo junto. E eu vou mostrar como é que eu faço maquiagem agora. Sim, você vê, não é um monte de coisa não, é super simples e super bom. Então vamos conferir como é que fica. Eu começo sempre aqui pela minha base, tá? A base que eu uso é esta aqui, ó, Episol, com corzinha, não é base, né, é o protetor solar. E eu já aplico com o pincel de base, que é este aqui. Esses meus pincéis são da Rinode, e o pincel de base é este aqui, ó, tá? Tem até que fazer uma higienização do pincel. Mas este aqui é o pincel que eu uso pra aplicar. E eu vou passando tudo. E uma vez que eu fiz aula de automaquiagem, me ensinaram que a gente tem que passar assim, ó, de baixo pra cima, pra dar aquela levantada na moral, dar aquela levantada na astral. Eu espalho tudo com o pincel, eu gosto bastante de usar este pincel, porque ele dá um bom acabamento e fica bem legal a base de tudo. Então, isso aqui. Aí, qual que é a minha, né, meu trauma? Sempre são as olheiras. Eu tenho uma coisa com olheira que eu detesto. E aí, o que eu tô usando pra, literalmente, apagar as olheiras? Usando este produto aqui, assim, blogueira, que é da Maybelline. A gente acha em farmácia, né, que é um apagador das olheiras. Ele já vem com este pompomzinho aqui. E aí, é super fácil de aplicar aqui nas olheiras, como você conseguiu ver no detalhe. E pra deixar tudo homogenizado, eu uso uma esponjinha, tipo gota. Então, pra não ficar aquela marca da diferença do corretivo com as olheiras. Agora, esse é um truque que a minha maquiadora me ensinou. Que é selar toda a maquiagem com pó translúcido, como este aqui. Ele, além de deixar a pele mais uniforme, ó, eu uso um pincelzão também grandão, assim, pra selar. Ele impede que o rímel, que a máscara de cílios, borre e fique. Porque, às vezes, aqui fica mais molhadinho, né, e aí fica aquele borrado da máscara de cílios. Então, isso aqui, ó, salva vidas pra gente conseguir ficar legal e bacana. Então, pó translúcido super legal. Aí, agora, o trucão, que é o seguinte, até mostrei aí no vídeo. É um, pra mim, eu trago só uma paleta de sombras que funciona pra tudo. Essa aqui é uma paleta da Vult, vou abrir com cores básicas, tá? Tem muitos tons de marrom, que é muito legal. Mas tem esse vinho aqui que dá um, dá uma uau, né, na produção. Eu sempre começo de uma cor clara, com esse pincel chato, que foi o que tava passando nas imagens, enquanto a gente tava conversando. E daí, eu faço o canto com esse pincel, assim, mais redondo, com a outra cor. No caso, eu coloquei aqui o vinho. E na hora que eu passo, não fica bonito, não. Ele fica assim, meio que mais ou menos, tá? Não fica nenhuma maravilha. Mas o segredo do sucesso, pra tudo funcionar, é um pincelzinho, deixa eu fechar aqui, ó, a paleta. É um pincelzinho pra esfumar bem macio, pra realmente misturar as cores e fazer a mágica acontecer. Eu não sou dessas que faz, assim, uma maquiagem muito elaborada, não. Eu faço uma maquiagem mais simples, mais básica, mas que dá uma levantada, né, no visual geral, porque ninguém merece, né, sair meio que caída. Aí, por sempre, eu acho que a coisa mais que eu trago é o Curvex, pros cílios ficarem... Apesar que eu tô usando essa máscara pra cílios, aqui, da L'Oreal. Comprei na farmácia Baby Lime, né, já tá, você vê que já tá bem batida, bem usada, que faz os cílios curvarem bem por causa desse pincel aqui, que é um pincel bem curvado. E deixa, assim, ó, com o olhão, que eu gosto bastante. Ó, aqui, nessa imagem, olho com máscara e olho sem máscara já faz a diferença, abre, assim, o olhar, eu acho. Eu gosto bastante. Acho bem, bem importante a gente ter, assim, esse abrigo, assim, ó, né, bem legal. Bem legal, ó, ó, esse blush aqui dá pra ver que eu uso bastante, é um blush mais rosadinha. Vamos abri-lo, agora que eu tô tendo a abrir. Ó, tá bem usado, mas é um blush da MAC. Aqui. Eu já usei tanto que nem dá pra ver a cor aqui dele. Com um pincel, esse é o pincel que eu gosto de usar pra blush, que ele é, ele tem essa caída aqui, ele é meio diagonal, e aí ele encaixa direitinho na bochecha. Então, fica bem legal pra dar uma, é uma corzinha, né, dá um astralzinho de saúde aqui. E finalizo com iluminador. Eu tenho uma amiga que fala sempre pra mim que é iluminador é vida. Uso esse pincel que parece meio um rabinho de raposa, e aí tô com iluminador também da Renaudet. Ó, uso um pouco, aqui o buraco usado, do iluminador. Guardo tudo dentro das suas respectivas caixinhas. Tenho esse pincel aqui também, ó, já tô dançando aqui, bonito. Ah, isso aqui é legal, peraí, deixa eu mostrar esse. Passo esse gloss da Nivea, ele dá uma corzinha, você vê que assim, parece que eu tô com a boca mais rosadinha. Esse aqui é o de cereja também, ó, super usado, que eu usei, até não poder mais. Gosto de usar esse pincel aqui, ó, pra dar uma tenteada na sobrancelha. E finalizei com esse outro gloss que a minha querida doutora Simone Barufaldi, que faz meu Botox, que cuida de mim, ela faz tudo. Eu também uso delineador aqui, ó, esse delineador da Kiko, tá, que é ótimo. E eu agora vou terminar, vou terminar aqui que eu reparei que eu tô sem batom. Eu vou passar uma indicação de batom que eu acho super legal, principalmente pra essa nossa época aqui de máscara, ó. Esse batom da Maybelline, que é a Gré, que trabalha comigo, que me indicou, e ele não sai. A gente passa, ele é líquido. Quando eu vou na TV, as maquiadoras da TV usam. Então, vale. A gente acha na farmácia Superstar Mate. Ele é bem legal e vale o crime. E aí, o que você achou? Você achou que eu tô usando muita maquiagem? Então eu trouxe, viajei com muita coisa? Conta aí pra mim o que você gostaria de ver. Um bacho e arrivederde.